Uma droga que seria entregue em Paranaíba foi apreendida em água clara pela Polícia Rodoviária Federal. O belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, retirando de circulação essa grande quantidade de entorpecentes. O Jean Martins tem todos os detalhes, porque me parece que essa droga, né, ela seria entregue lá em Paranaíba. Ela chegaria em Paranaíba, mas antes de chegar, tinha uma pedra no meio do caminho que era a Polícia Rodoviária Federal que conseguiu apreender. Põe na tela do pulseiro, vamos lá. Rodrigo, um veículo foi flagrado, estacionado em frente a um hotel às margens da rodovia em água clara com quase uma tonelada de maconha. Os policiais rodoviários federais patrulhavam na BR-262 quando avistaram o veículo com placas de Brasília, estacionado no hotel às margens da rodovia em água clara. Ao verificar, a equipe constatou grande quantidade de maconha dentro do automóvel e foi até o quarto, onde estava hospedado o condutor. No quarto, que era ocupado por dois irmãos, foi localizado a chave do veículo, carregado com 931 quilos de maconha e 16 quilos e 400 gramas de skunk. Alguns informaram que carregaram o entorpecente em Campo Grande e que receberiam 4 mil reais cada para transportar a droga até Paranaíba. O veículo, a droga e os dois irmãos foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara e responderão pelo crime de tráfico de drogas.